Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo dessa vez, galera Trago pra vocês mais uma DLC aqui pro canal, mais um vídeo de Skyland The Trap Team Estamos no episódio número 40, eu acho, da nossa série O penúltimo episódio, que seria a terceira DLC Já fizemos duas, que é a de luz e a de dark A de luz eu não me lembro o nome, mas essa daqui é a Midnight Museum E esse aqui eu não me lembro o nome, mas beleza E bom, dessa vez vamos usar essa pecinha aqui, que vocês devem estar vendo Tá melhor assim, talvez? Acho que sim Que é o trenzinho, né? Que eu não lembro o nome, vai aparecer agora Eu vou colocar e vou usar o Blades, espero que ele não morra, porque ele está no nível 1 Mas eu vou usar o Blades pra evitar que ele morra, né? Então eu vou botar o trenzinho aqui pra gente começar Expresso do Pesadelo Saudações, mestre do portal Seu velho amigo Flynn está trabalhando duro na sua autobiografia Então, já que Flynn tende a exagerar Certifique-se de que ele não esteja aumentando a verdade demais Prepare-se para uma viagem selvagem no Expresso do Pesadelo Interessante Não entendi muito bem Se ele está escrevendo uma autobiografia, quer dizer que ele já foi nesse Expresso do Pesadelo Ou se ele falou que está, o Ian falou que ele está exagerando demais Então quer dizer que não, ou quer dizer que ele não foi Não entendi, vamos viajar e a gente vai entender melhor Temos dois inimigos pra capturar aqui Acho que um de tecnologia e o outro eu não sei Foi mais uma dessas clássicas guerras entre Trolls e Mabu Mas essa foi um pouco diferente Os Mabu tinham encontrado o lendário Trollice Sagrado O segredo da vida eterna E de assar Brownie sem culpa Era um dos tesouros mais procurados na história das Skylands E naturalmente, os Trolls queriam roubar Foi aí que eu entrei Capitão Flynn Bom, e os Skylanders também Acho que eles ajudaram um pouco Beleza, galera Bom, pelo que entendi A gente está jogando meio que a história que o Flynn está contando, né Ele está meio que sendo o locutor dessa história Pelo que entendi Bom, primeiramente temos esse cara aqui Que é de vilão É o vilão desse nível Que a gente não tem Então tá Deixa eu ver Ah não, aquele rádio é muito chato, velho Meu Deus, espera Aqui apertando o botão acontece algo Caiu uma bola de futebol Deixa eu falar com a Kali Mano, que rádio chato, na moral, velho Eu quero falar com a Kali e não dá Beleza, eu não vou falar com a Kali Então, tudo bem Tudo bem, então Absurdo Mas ok, vamos lá Galera, já vai deixando seu like aí embaixo Para ajudar na divulgação Por favor, viu É muito importante que você deixe o like de vocês Ajuda bastante a me motivar a gravar Aqui temos mais bombinhas Onde que eu posso usar essa aqui Eu não sei onde que eu posso usar essa aqui Para cá não tem Para cá tem alguma coisa, será? Ah, tem uma ponte ali do outro lado Putz, eu não sei, galera Ah, será que eu tenho que jogar lá? Não, lá não faz sentido Dá para descer aqui? Também não dá Não dá para fazer nada Acho que eu tenho que pegar aqui Vamos lá Calma que eu vou chegar Calma lá Consegui, boa Consegui, galera Bom, vamos agora Voltar que tem uma área elemental de tecnologia lá Vários inimigos por aqui Vamos se afastar um pouco só E, boa Ah, temos um tesouro Primeiro vamos pegar o treasure Treasure chest Beleza Vamos desmagar e abrir Dinheirinho Beleza Bom, já tenho todos os ataques com o blades Eu já peguei tudo de dinheiro que eu precisava Então posso gastar isso apenas em chapéu É, chapéu não, né? Não sei lá o que tem mais para comprar aqui Não sei Bom Vamos pegar o... Algum de tecnologia Vou pegar o... Jawbreaker Beleza Vamos lá, Jawbreaker Vamos abrir essa bagaça Dessa bagacinha Hum, bonita área aqui Deixa eu ver Vou pegar a bomba e subir, né? Com a bomba, talvez? Vai dar tempo, né? Vai dar tempo, mano Peraí Ah, entendi Faz sentido agora Agora a gente pega a bomba Agora dá para subir mais rápido Vamos lá Ainda não dá para chegar Vou dar Ah, deu certo Nossa Consegui burlar as leis aqui do jogo, hein? Nossa Fui muito rato Na moral Beleza Nem precisei empurrar o negocinho Já chegamos aqui no chapéu Vamos ver que chapéu que é Chapéu de Indiana Jones De xerife Parece o... Não, parece o chapéu do Rick Do The Walking Dead Não, mas ele só está preso De algum lado De um lado, né? Australiano Bom Vamos usar o chapéu australiano Ele usa o chapéu de lado Fica meio estranho, né? Ele podia usar em cima Ficaria bem mais legal Eu acho, galera Mas tudo bem, né? Tudo bem Se o desenvolvedor será assim Não vamos reclamar Beleza Vamos voltar para o Blades Vou colocar o menino Blades ali Bora lá, galera Vamos ver Estou curioso para saber O que é esse expresso Porque não... Não falaram direito que é, né? A gente está meio que sem saber ainda Estou curioso para saber Olha essa comida aqui Então eu bato nele Ó Bom Vou testando os ataques dele, né? Não sei qual que é Qual que é Quais são os bons Ah, aqui tinha coisa para descer É verdade Putz Isso aqui precisa de bomba Bom, vamos lá buscar a bomba então, né? Vamos lá Tentar pegar todos os itens, né, galera? Vamos ver Ai, a bomba está longe, né? Então, eu acho que Essa bombinha era justamente lá para baixo, né? Você chega aqui Você olha que tem a porta E você já fica sabendo Vamos tentar chegar rápido lá 14 13 12 10 9 8 7 Boa Temos outra bomba Temos outra bomba Ah Será que essa Ah, saindo daqui Já pega outra bomba E abre aquela porta Que a gente abriu Será que era isso? Pergaminho de história Eu não sei se eu tenho todos ainda, galera Por isso que eu ainda não fiz aquele vídeo da Pergaminho de história Mas eu já peguei todos de DLC É, por enquanto Ah não, eu não quero ler Na verdade É, eu não leio os bagulhos Esse DLC é o terceiro que eu peguei, né? São quatro Ah, lembrando DLC, né? Falaram para fazer essa primeiro Antes do espelho, né? Porque essa é uma Seguir uma ordem, né? Que falaram Então Por isso que eu segui Então, eu pego a bomba e abro aqui Faz todo sentido Eita, caramba Caramba Aí, destruí Beleza, então O Flynn está contando Uma história dele, né? Tá, ele está contando Uma história dele Ele está, tipo Revivendo o que ele contou, né? Ah, então O que o Ian falou Que, tipo Ele está contando De um jeito aqui Tem que ver se é Aqui o Kai Tá Bom Essa barreira De Trolls Me lembra muito O começo do jogo Neck, galera Que tem os Trolls, né? Tank Um monte de coisa Que eles estão protegendo A fortaleza dele Deles, né? Quem não é Quem acompanha a série Deve saber Nossa, perdi muita vida Ele é meio ruim Nos ataques, mano Sei lá Não estou gostando muito Ah, bom Temos duas chaves Ó Consegui destruir, hein? Já vamos abrir algumas aqui Vamos só do meio Vamos subir Que lá tem outro tanque Deve estar guardando Outra chave, né? Subindo Deve ter alguma coisa Escondida Talvez pra cá Calma, calma, calma Calma Aqui em cima Tem coisa, hein? Aê, boa Eita Tem um monte de... Como é o nome desses bichinhos? Esqueci o nome Ah, não me lembro Não me lembro Bom, paciência Bom, peraí Vamos passar Pra cá tem alguma coisa? Não, aqui pra descer Só liberar espaço E agora vamos falar com ele Esse track é do outro cara? Puta, é do outro cara Que a gente também não tem, né? Galera Tá, então Já que a gente não tem Fazer o quê? Aqui nem dá pra entrar Ah, tá Preciso do cara pra entrar, né? Pra passar Bom, paciência, né? Aqui o quê? Por que que servia isso? Ah, aqui tem um cristal De Captain Eu nem tinha visto, mano Já tinha isso A gente passou reto Passamos reto Deixa eu tirar o Blades, então Vou botar o Jailbreaker, né? Que a gente já tava usando ele Nossa, eu não tinha... Eu comecei a ouvir o barulho, né? Do cristal Nossa, eu não tinha reparado Passei reto Aê, temos uma entrada secreta Olha que louco A gente precisa de vilão Cadê o vilão Que a gente vai ter que pôr Cadê o vilão? Vou pegar o Broccoli Guy, né? Nosso amigo Broccoli Guy Que está sempre Ajudando aí Um dos mais úteis Ele e o caos Vamos abrir aqui Muito dinheirinho A gente precisa de bomba aqui, né? A gente precisa pegar Pegar um tesouro lendário Para... Bomba para pegar o tesouro lendário Acho que é isso só, né? Bom Vamos sair então E pegar a bomba Para abrir Vamos de Broccoli Guy mesmo E boa Entrar aqui E vamos abrir Beleza É, o missão do Flynn Caraca Onde será que vai ficar na academia? Deve ficar bem legal, mano Aqui sem nada Acho que nada Só pegar... Olha, bem louca Essa estátua do Flynn, mano Oh, curti demais Estátua da grandeza lendária Não, quero ver onde que você vai ficar, mano Na moral Nossa, bem louca Bom, vamos sair Vamos continuar Vamos parar de usar o Broccoli Broccoli Ah, ele está com a chave ainda, né? Para cá tem algo Não, não temos nada Vamos só abrir aqui a porta Lá, porta Aí, abriu Vamos entrar, hein? Ah, sim O Templo da Explosão Eu mesmo nomeei o lugar E foi onde os trolls guardaram aquele trollice sagrado Depois que o roubaram E lá está ele O Homem do Momento Capitão Flynn Também conhecido como... Eu Estou bem legal e heróico lá, não estou? Bem, isso não saiu como esperado Tá bom, tá bom Novo plano Que tal você me tirar daqui E... Nós explodimos essa barraca de picolé É, o Flynn não é tão heróico assim, né? Acabou dando uma... Travada ali Precisa de bomba aqui, né? Então vamos pegar uma bomba lá fora, né? Ai, não dá pra voltar Hum, acho que precisa do canhão Ah, precisa do canhão Aqui está falando Caramba Caramba, caramba Oh, não Acho que talvez você precise apertar esses botões para abrir essa coisa Vamos lá, peraí Ixi, galera Tente arrumar esses blocos deslizantes Ei, deu ruim aqui, peraí Peraí que eu fiz coisa errada Agora sim, consegui Fiquei que eu tinha que botar outro boneco, mas não vi que dava pra empurrar o outro Aê Destruí Mas agora dá pra fazer outra coisa, né, galera? Dá pra... Juntar aqui E boa Prontinho Bom Ai, droga Nem preciso ficar mais com o Jailbreaker, né? Esqueci Vamos tirar o humano de Jailbreaker Voltar com o Blades, né? Estou esquecido até Tem que salvar o fim Eu não entendi muito bem Então a gente está vivendo a história que ele contou Acho que agora entendi Deve ser isso Sem erros agora Bom, aqui não consigo subir Aqui tem um botão já ou não? Ah não, aqui não tem nada Onde precisa atravessar Eita Troll Beleza Vou aqui Passar Como que a gente vai salvar? A gente tem que apertar outro botão Que lá Tá lá do outro lado, né, galera? Galera 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 Passa Beleza Lembrando, galera Se você está aqui no vídeo ainda Não dê o seu like Deixa o seu like, por favor Bem, isso também não saiu como esperado Mas finalmente estou livre Vamos lá fora, Skylander Essa banca de picolé Se foi pelos ares Beleza Salvamos Salvamos É, salvamos Libertamos o Flynn Do dinheiro E bora Te devo uma, Skylander Agora podemos finalmente pegar esse troll Esse sagrado Enganado Isso O troll é ser meu agora Ah Skylander Eu também te devo Te devo um tanque troll Furioso Prepare-se para comer pneu Trolling thunder Trolling thunder Tecnologia Beleza Não tem Blades tem muita vida mesmo Só pra falar Derrotado Deixa eu pegar uma de tecnologia Peraí Trolling thunder Derrotado Beleza Vamos Te dar o de vida E botar tecnologia Tecnologia Retroceder Poder total Trolling thunder Preso Esperava que eu apenas trollasse E trocasse de lados Muito bem Aceito seus termos Ah, ele estava com o crankcase Aqui, ainda Vamos Miss Coria Nunca vá para a batalha Sem o tanque Blindagem Avançar Saindo trolando Beleza, galera Capturamos o Trolling thunder Já vai morrer, né? Bom O que mais que me faz? Olha que louco esse ataque, mano Nossa, forte, mano Bem da hora esse Esse vilão Beleza Bom Pra cá tinha alguma área fechada Não tinha Tinha que eu lembro Calma lá Aqui, ó Onde será que vai dar? Putz, onde que é isso, velho? Santuário do penhaço Área elemental Ah, escondidinha Vamos tirar o blade Vamos botar O senhor Blastermind A mente é tudo A mente é tudo Beleza, vamos abrir Ah, aqui é simples assim? Bom Não, ah, não é simples não Me enganaram Subestimei A área elemental de magia Vai Vamos lá Agora sobe Beleza Pegamos Vamos pegar o chapéu, né? Que nem ele fica meio estranho o chapéu Mas Bom Chapéu de Putz Chapéu de médico? Você é de médico? Deveria ter um Uma cruzinha assim Vermelha, né? Um mais Vermelha Bom, tudo bem Ó, fica bem estiloso, né? Ele fica muito estranho, né? Mas Ele já tem um chapéu, né? Eu lembro que o Ratel Shake Que tem chapéu De cowboy E dava pra tirar O chapéu dele Original Saía, né? Eu achava isso bem legal Colocar o Blades Hum, não era pra cair aqui Só porque eu tirei o Blaster Marge Vamos botar o Blaster Marge de novo Vamos lá Beleza Voltar de novo A mente é tudo 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 Beleza Abra Beleza, vamos entrar agora Ah, não Essa feira é alada Essa feira é alada 2% de descontrolaginha Ok Vamos lá Vamos voltar com o Blades agora Vamos voltar definitivamente Pronto Adeus, Blaster Mind Se não volta mais hoje Ou volta, não sei Vamos lá, Blades Vamos pra esse nível aí, hein, filho Pra cá tem algo? Tem um Hot Dog Pra cá Nada Nadinha, nadinha Já tô com total de vida Não precisamos Ali está a Kali Que a gente não conseguiu falar com ela no começo do vídeo, né? Mas tudo bem Tive bem Noodle's e aquele incrivelmente bonito Capitão Flynn acabaram de passar por aqui Ele não é um sonho Tá Então ele tá vivendo o que o Flynn tá contando Porque a Kali nunca falaria isso, né? Tipo Que eles sempre tiveram meio que um Uma queda pelo outro, assim Sei lá Nossa, é muito grande Uma daquelas bombas grandes que rolam Com certeza E talvez um pouco do timing de especialista excelente do Flynn Nossa, tio O gole é grande pra caramba Vai, vai, vai Vai, entra, entra, entra Tem que escapar desse bicho Pronto Escapei Preciso de uma bomba que rola Não tem aqui? Vamos lá Ah não, aqui é de Trap Team Pera aí Calma lá, calma lá, galera Calma lá Wait a minute Wait a minute, please Vamos pegar Tem um tesouro aqui dentro Eu vou botar um outro agora Um outro Trap Master Só pra vocês verem ele uma vez na série Direto ao ponto Shortcut Ele é muito fofo Na moral Beleza, ó Shortcut Vamos abrir aqui Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, bastante dinheirinho com o Shortcut Fofo Será que dá pra cair mais? Não dá Vamos precisar de uma bomba Ah, entendi, eu acho Essa bomba vai destruir a parede que tem lá do outro lado, galera Mas não vai destruir o tanque Então a gente tem que destruir a parede Passa Lá do outro lado da parede deve ter aquela bola grande Então bora Vai, 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 vai Falhei, falhei Volta Nossa, falei feio, mano Falei feio, muito feio Prezendo muita vida Super nível Oh my god Deu tudo certo Olha, agora vai Vamos lá Sai Ai Dá volta, dá volta, dá volta, dá volta, dá volta Pronto Escapamos Agora, o que a gente faz? Aí filho, a bola tem que ir pro outro lado, mano Tem que forrar a bola, é isso? Eita, olha onde a bola passou, mano Dá pra passar por aí mesmo? Passar Deixa eu bater alguma coisa, ele explode Acho que não, né Só bater esse tanquezinho, ele explode Não, também não explode Entendeu Entendeu Beleza Ahn Oita Persephone, já tenho todos os poderes Valeu, falou Pegar dinheirinho aqui Vai, cai Isso pode ser um choque Medida de luz Skystones Ele não é que tá fugindo da gente, mano Volta aqui Volta aqui, mano Mano Moralzinha que eu vou morrer Então eu vou pegar o Mano Aqui Ó Morreu Beleza Beleza Vamos tirar aqui A armadilha de tecnologia E vamos colocar A de luz Botei Botei Isso é porque eu usei muita eletricidade Cara Está mesmo escuro aqui Ei Se quiser instalar eletricidade aqui Conheça um cara Lob Goblin Preso É como trocar da corrente AC para DC Eu acho Beleza Temos o Luminos aqui Vou pegar o Lobo Goblin Beleza Capturamos Dois Enemigos Ok Agora aqui a gente Não, não aperta não É mentira Ah, tem que botar a bola aqui Subiu um nível Por que eu subi um nível? Pegar a bola agora, né? Puta caramba Caramba Bom, temos uma batalha de Skystones aqui ainda, né? Vamos bater a cor da Pinch Beleza Skystones Smash Eu amo Skystones Smash Nossa Tá monstro isso aqui, hein? Vamos lá Love Goblin Vou matar a gente, não Vou botar aqui o Blaster Throne Pular Beleza Um vai matar o outro agora? Vai Um vai matar o outro, droga 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 Beleza Trouxe o fogo, mata os dois Tiramos ainda a vida Beleza Esse do fogo é muito bom Esse aqui vai matar Mas eu mato ele Agora eu mato esse maluco E a gente vai matar Mas eu mato o ponto Vai ser o da Pinch Mais uma vez, né, galera? Duas mil moedas Caraca Um jeito bom de ganhar moeda Vai rápido, rápido Antes que o elevador suba Não Não Foi Foi Sobe mais uma vez Vamos, elevador Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, filho Empurra 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 a bola Empurra a bola Ai, tem que fazer a curva Pra que fazer isso, mano? Por favor, né? Agora sim eu posso apertar Eita Que louco, mano É bem legal esse negócio Com bola aqui, mano Solte a bomba Vamos soltar agora, né? Pela técnica de rolagem de bombas Agora tudo que você precisa fazer É apertar aquele botão Para rolar a bomba pela rampa E ver a grande explosão Que se segue Bom Ei, essa fala é minha Desculpa Pareceu a coisa certa a se dizer Considerando a situação Espera Ele consegue me ouvir? Nossa Beleza Vamos abrir e Bum Derrube o Mega Tank Troll Derrubamos E agora? Tem que enfrentar aquele Double Cyclope lá Nem é Cyclope Ele tem 2 horas, né? Então ele é um cara normal Ele vai fugir? Ah, o Expresso aqui Então você finalmente me alcançou Tenha comida também Porque eu estou ficando com um pouco de fome Beleza Beleza Bom, vamos indo Vai ter uns inimigos por aqui Não, eu só não posso morrer, né? Seria bom não morrer Né, senhor? Blades Blades Eita, curva Eita, curva Pegamos a bomba We have to eat the bomb Pulla And the bomb Beleza Agora vamos entrar Passar por dentro Lembra muito o que acompanha a série de Sly Cooper Lembra o O episódio O mundo, né? O mundo 6 Que é o do Jumbi Zan, né? Que tem os Primeiro mundo Jumbi Zan, né? Que tem os Você anda por dentro dos trens, né? Tem três trens rodando lá E a gente tem que entrar pra roubar Os dois pulmões E o estômago, né? Acho que é o estômago Eu não lembro Estômago é o fígado Da Clockwork Opa, amigão Vai dar uma destruída aqui? Olha lá Quem tá chegando Quem tá chegando? Mandai pra burlar as regras Eita Pô, mais bomba? Ah, velho Não tinha visto Que sacanagem Nossa, mano Na moral isso? Poxa Outra escotilha para estourar Outra bomba por que estourar E outra feliz coincidência Nas Skylanters Vai! Nossa, deu tempo Ufa Pensei que não ia dar, mano Inimigos Me lançam mais forte Vamos usar energia aí, mano Vai, vamos usando a energia Que funciona Explode, mano Ele não explode, velho Bomba chata, velho Beleza, vai Vamos continuar Aí, cheguei Volte aqui, Nuddles Oh-oh Parece que vocês me pegaram, hein, gente Enganado Vem, acho que é isso aí, hein, Skylander O grande confronto Mas sem a ajuda do grande capitão Flynn Você não tem chance Velocidade máxima Eita, caramba O Gullick tá louco agora Como é que eles tiram bastante vida Ah, velho Tá chato isso aqui, velho Peraí Hum, ainda é vilão bom aqui Beleza Peraí, falaram vilão bom? Peraí O Lobby Goblin vai morrer E aí, peraí Vilão bom? Quem será um vilão bom? Muito bom Mega bom Acho que eu vou ter que dar uma colocada no caos Só acho Não, relaxa que eu só acho Que eu vou ter que dar uma colocada no caos, né Todo poderoso O maior vilão de todos Caos Eita, a magia não funciona Esse escudo do maluco é chato, mano Nem o caos consegue acertar Esse escudo protege muito E aí, amigão Pula aqui, é Pula aqui, cara Seu covarde Ah, dá pra destruir o... Não sabia que dá pra destruir Beleza Muito easy E aí, cadê o cara, velho? Olha Esse caos é muito poderoso, mano Ah, que saco O cara não veio lutar na moralzinha, velho O cara nem pôs e já é destruído, velho Muito easy fazer isso, velho Na moral É isso, eu não derroto ele E assim, amigos Foi como o Capitão Flynn Recuperou o Trollice Sagrado Salvou o dia E andou no expresso do pesadelo E definitivamente Não é tão assustador Quanto o nome pode sugerir E ele cai Beleza Conseguimos Completamos a DLC Faltou uma área se encontrada Meta de inimigo Nossa, faltaram Peraí Nossa, tempo Mude É, faltou bastante coisa até Faltou um baú Faltaram dois chapéus, mano Caraca Meta de inimigo também Deixei inimigo pra trás Agora eu não tô lembrando Se eu deixei inimigo pra trás Ah, eu deixei Não, não sei Sei lá Bom, galera Completamos aí a história Vamos voltar agora pra Academia Pra ver Ali instalado no pedestal O expresso do pesadelo Ok Bom, galera Já vou me despedindo de vocês Só aí Só pra vocês verem Mais uma DLC completa O expresso do pesadelo Gostei bastante, galera Mas temos três ali, ok Bem legal Bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam, por favor Deixar o seu like Próximo episódio O último episódio Da nossa série inteira De Skyland Trap Team Ok Vou ficando por aqui Valeu, pessoal Falou E até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau Tchau